oi gente tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer um boneco de noiva boneco de neve boneco de neve sim então bora lá então primeiro o primeiro passo é primeiro passo é fazer uma bola grande e começar a rolar com ela olha lá gente primeiro passo é fazer uma bola de neve e ir rolando com ela ok vou ajudar so what what did i do now you have to make three of these so you should be started on one ok também tem o que fazer porque a gente precisa de três bolas de neve so it's hard to find me kind of yeah sim so hard a neve tá muito dura gente ai não sei se eu vou conseguir é só velha ah ok eu acho que tem essa boca eu acho que estou fazendo não sei se é bem é um peço é um peço é um peço é bem não sei se é bem mas não sei se é isso é bem é bem Tá pesado! Eu não consigo. Vai pra lá. Ok. Mais uma. Mais uma bola. Desaperto. Ele perguntou, cadê minha bola? Eu falei que desapareceu. Ok. Oh, isso não é tão difícil. Tá vendo? Tá vendo? Maior que eu consegui. E agora é só rolar pela neve. Mas não vai. A minha não vai. Minha não funciona. A ciência. Não, está se rompendo. Claro que não. É só rolar pela neve. Não, está se rompendo. Mãe? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A minha está crescendo Gente, agora eu vou fazer uma bola de Ness para atacar neles Ok, pronto Eu disse, pessoal, eu vou fazer a minha bola Onde é a minha bola? Desculpe Gente, eu fiz minha bola Não sei onde é a minha bola Agora tem que fazer ficar mais redonda Ok Ah, vai Aqui Você tem que colocar em cima Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo mudagem de neve Agora a gente precisa pegar neve para poder colar Uma bola na outra E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá perguntando cadê a minha Enquanto isso, gente Eu mandei ele vir buscar uns galhos Pra ser os braços Por que não? Por que? Enquanto isso, o Demi tá procurando um galho Não, não Ele me mostrou um galho que ele pegou Muito pequeno, eu falei, não Um galho maior, mais grande Mais grande que pra ele entender Mas enquanto isso eu tô fazendo minha cabeça Né, que até agora Tô fazendo Tô fazendo minha cabeça 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 O meu falou que isso é vergonhoso Que eu até agora tava daquele tamanho na minha cabeça Aí ele foi e pegou e saiu pra fazer Enquanto isso, eu vou arredondar mais esse bonito Ok? Não Ok 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 Agora só tamanho bom I hope it will be great Deixa eu ver Ah, tá bonitinho Ok Ok Agora vamos fazer uma cola de neve Pra poder colar a cabeça com o corpo Vamos lá Você decidiu que você está na minha cabeça? Sim, eu vou fazer a cabeça Você quer fazer a cabeça? Sim Colocou o nariz, não é a cenoura porque não temos Agora vamos colocar o braço Que fofo E agora eu vou procurar alguma coisa pro seu olho e pegar o cachecol Agora vamos colocar o resto Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quantas vezes você já fez um boneco de neve? Quantas vezes você já fez um boneco de neve? Vinte. Quanto? Vinte! Vinte vezes. Dei melhor fazer vinte vezes e eu já... E essa é a minha primeira. Vocês gostaram, gente? Pode comentar. Subscreve. Comenta o que vocês acharam. Subscreve. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Curte o vídeo. Dá um like. E... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.